Nós exprimimos a nossa preocupação pela situação atual do mundo em matéria de paz, segurança e desenvolvimento, mas também a esperança que há, não é, como países e continentes e organização, já que estamos na região. Nós temos mecanismos suficientes para podermos ultrapassar as situações de crise que temos em matéria de conflitos e também os desafios de desenvolvimento e ambientais. Portanto, penso que a nossa mensagem foi clara. E sobre o papel de estabilização, entrevistei ainda há pouco o subsecretário-geral para as operações de paz e elogiou o papel da Angola na região. Alguma esperança, alguma expectativa de aumentar, portanto, esta participação, a cooperação com a ONU? Não, eu penso que a perspectiva de aumentar, eu diria de reforçar, não é, a cooperação que temos com a ONU, porque nós temos trabalhado no âmbito da subsidiariedade, portanto, esse é o papel das organizações regionais e subregionais. O âmbito do capítulo 8, em que as organizações regionais, aliás, são chamadas a jogar um papel na procura de paz, durante o cumprimento da Carta das Nações Unidas. O Conselho de Segurança é o órgão que dera aquilo de serviço de responsabilidade primária da paz mundial. Mas o Conselho de Segurança também pode fazê-lo, através da utilização do capítulo 8, e nesse âmbito que a Angola está, portanto, envolvida em procurar soluções no Rio de Janeiro, na região da África Central, mas está para contribuir a nível do continente para procurar soluções para flagelos que ainda afetam todos, como o terrorismo. Não é o caso da Cimeira e Malabro, mas da Cimeira Especial da União Africana, que aconteceu em Malabro, é dedicada ao terrorismo, foi a proposta da Europa.